Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 feira, que é esse aqui que é o kit da semana tá acabando o mês hein minha gente, manda a foto aquela foto super criativa, bem legal com o Sazon, e aí você manda pro 993 29 65, vai ganhar um kit toda semana, a foto mais criativa e no final do mês, esse jogo de panela, show de bola e mais esse faqueiro aqui, pra fazer aquele churrasco, ok? final de mês, todo final de mês vai ter aí um super prêmio, viu? ganhadora da semana é essa da foto entre em contato pelo 3307 3951 3307 3952 semana que vem, tem mais ganhadora viu? Amaral, é contigo beleza Marcinha, obrigado aí pela sua dica sempre bacana, você que cozinha muito bem, né? Prepara aquele frango do fim de semana, hoje a dica foi pro frango, essa dica pode inclusive se dirigir a minha sogra que gosta de fazer um frango delicioso, diferente do da Marcia Lasmar então não é menos gostoso assim, mas parece que já vem meio preparado vamos mudar de assunto? Pode ser uma assim, ou não? você que você tá de olho nessas panelas aí Amaral, Amaral que não dá não, Amaral, que desde que eu comecei a usar sazon, minha comida tá muito melhor, tá legal? é mesmo, é? é mas o diretor não sabia que usava sazon naquele misto quente não é mais misto, tá legal? Amaral, eu fiz uma bistequinha de porco eu vou experimentar bisteca de porco esta que ainda é remanescente da Nidinha que ela deixou congeladinha lá, eu só fiz descongelar passei vem mais pra cá um pouquinho aí, pronto olha aqui tá uma delícia a comida e o macho lá de casa não pode reclamar não porque ele tá comendo só misto não, tá legal? isso é intriga da oposição desse aqui e do outro lado de dentro que tá falando tá, tá certo, tá bom bisteca de porco vamos mudar de assunto, pessoal olha, eu vou falar de uma coisa muito séria quem assiste o programa da comunidade sabe que a gente já falou aqui muito sobre esses golpes que acontecem na praça um deles é o golpe da baluda nós já até mostramos aqui como é que isso acontece mas parece que o povo não aprende é importante pra você não cair no conto de bandido que vive disso lá em Parintins, por exemplo, um comerciante perdeu 22 mil reais quem traz as informações pra gente é o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza na tela do Agora, solta aí a polícia de Parintins procura esses dois homens que estão aplicando o golpe da baluda na cidade a vítima foi um comerciante que perdeu 22 mil reais no dia de ontem a TV em Tempo teve acesso a imagem cedida pela agência bancária onde aconteceu o fato o homem como a bengala é quem faz a abordagem dentro da agência o segundo comparsa é este homem de boné que aparentemente tem uma arma a irmã da vítima aceitou gravar com a equipe da TV em Tempo desde que não fosse identificada ele foi até o banco fazer o depósito e ele foi abordado por esses dois homens que foi esse tão famoso copo da baluda que jogou o dinheiro, o falso dinheiro no chão chegaram com ele e disse a ele que ia recompensar que ele teria que sair de dentro da agência, no caso e nisso levaram 22 mil reais? 22 mil reais no ano passado, a terceira delegacia interativa de Palentins registrou dois casos do famoso golpe da baluda num deles, a vítima foi a aposentada Maria Alice Tavares que perdeu na ocasião 5 mil reais o delegado adjunto Reinaldo Filgueira está investigando o caso e faz um alerta mais um golpe da baluda infelizmente as pessoas ainda, né talvez na ânsia de querer ganhar um dinheiro fácil e o dinheiro fácil é uma situação muito complicada e infelizmente uma pessoa veio a cair novamente nesse golpe e levar um prejuízo de aproximadamente 20 mil reais esse golpe ele é aplicado amplamente em Manaus e já vem ocorrendo aqui em Parintins eu quero deixar um alerta para a população que não só o golpe também da baluda conhecido vulcamente como o golpe da baluda na qual a pessoa acredita que você foi honesto em apontar um dinheiro que supostamente seria dela e ela quer te recompensar, mas na verdade ela quer induzir essa pessoa em erro para que possa oferir aquela vantagem que aquela pessoa está aportando naquele momento Olha, daqui a pouco o Tadeu de Souza vai trazer outros detalhes sobre esse assunto lá no Agora Parintins na edição local do Agora muito assistido em Parintins, campeão de audiência e esse aqui é um dos bandidos envolvidos esse homem que está aqui com esse guarda-chuva na mão convencendo o outro de que vai dar uma recompensa ele é um dos envolvidos e quem já viu pode reconhecer e acionar a polícia a polícia não tem que lamentar mais um golpe da baluda tem que investigar e prender o delegado de Parintins precisa tomar as providências imediatas porque essas pessoas que aplicam esse golpe aqui estão na praça se não estão lá na agência do Bradesco estão lá no Banco do Brasil de alguma maneira vão repetir isso em Parintins precisam ser reconhecidas e devidamente presas para responder pelo crime que cometeram e ainda, se a polícia fizer isso rapidamente pode reaver o prejuízo desse comerciante que perdeu aí 22 mil reais não seja ganancioso se você já começa por aí fez a boa ação ali vou lhe dar uma recompensa não, muito obrigado pegue aqui o seu dinheiro e vai embora faça sua boa ação e continue ali com a sua atenção na agência bancária fazendo o que você ia fazer foi fazer um depósito? vai lá, faça o depósito não, vou primeiro concluir o que eu vim fazer aqui depois a gente conversa não caia nisso não caia no conto do bonzinho do velho com guarda-chuva bonzinho observe que é uma figura que transmite credibilidade você não imagina uma pessoa que está ali com o cabelo branco com o guarda-chuva vai lhe aplicar um golpe meu amigo, fique alerta porque aplica sim e esse aqui levou 22 mil reais lá de Parintins ontem de um comerciante fique atento você de Parintins obrigado pela audiência Marcia Lasmar tem mais destaque de polícia tem mais destaque de polícia amará homens acusados da morte de uma jovem no Armando Mendes a gente noticiou isso aqui no dia 26 de dezembro de 2014 nós demos a notícia da morte da Lorena pois bem eles foram presos os autores do crime foram presos a gente vai ver agora aqui na tela Jadson Carvalho da Silva de 25 anos Udinha e Fábio Pinto Rodrigues de 33 anos foram apresentados nessa quinta-feira pela polícia civil a dupla é acusada do homicídio de Lorena Lira Soares de 22 anos no dia 25 de dezembro do ano passado no Armando Mendes zona leste de Manaus de acordo com a polícia o primeiro a ser preso foi Fábio que foi encontrado na casa dele no mesmo bairro do crime o outro acusado Jadson Silva foi preso no município de Alenquer no Pará eles foram autuados e deverão seguir para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa onde ficarão à disposição da justiça o corpo de Lorena foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol a vítima estava com vários hematomas e um cipó enrolado no pescoço de acordo com o laudo do IML a causa da morte foi estrangulamento além de suspeita de abuso sexual e antes dela ser estrangulada Amaral você tem uma ideia da brutalidade desse homicídio e segundo os dois aí que foram presos um deles já confessou o delegado está só apurando aí a participação do Fábio porque o Jadson parece que já disse quem era informalmente e aí ele está apurando a participação do Fábio os dois estavam usando drogas junto com ela que também era usuário de drogas segundo a declaração dos dois no ato da prisão é bom que se deixe isso bem claro e aí o Instituto Médico Legal apurou aí a questão do laudo para saber quais eram as agressões que ela tinha sofrido e Amaral olha só a situação mais um caso aí de homicídio que termina brutalmente por causa do uso de entorpecente Amaral o detalhe aqui o Dinha rapidamente aqui bota o Dinha na tela foi preso Marcelo Asmar pulando o carnaval lá em Alenquer já tinha passado lá por óbitos pulou o mascarado fobó de óbitos e aí foi pego em Alenquer dançando o carnaval tenha vergonha vamos em frente a prisão de Alex Júnior Barbosa dos Santos de 19 anos apontado como autor do homicídio de Josimar Marques Vasconcelos conhecido como o Josa em outubro do ano passado é mais um destaque de polícia que a gente acompanha na tela do agora com a Tatiana Sobreira É isso aí Amaral e Márcia nós estamos aqui na DHS e Amaral o interessante é que esse caso chocou ano passado também foi divulgado na imprensa o caso de Josimar Marques Vasconcelos de 18 anos de idade vulgo Josa esse cara que foi assassinado ele foi encontrado brutalmente assassinado foi encontrado no Matagal no Monte das Oliveiras ou na leste de Manaus na comunidade Agnos Day no local encontraram ele amarrado enterrado já em estado de composição mas a família já tinha dado entrada na polícia registrado o sumiço dele já há bastante tempo pelo estado avançado de decomposição subentende-se que ele havia sido assassinado há mais tempo para chegar até o Alex Júnior Barbosa dos Santos que hoje está sendo apresentado aqui na DHS de 19 anos de idade dois menores um dos irmãos de Alex foi que entregou para a polícia eles já estão na DI os menores mas quem vai explicar o caso é Ivo Martins o delegado titular juntamente com Sancha Sodré que é delegada adjunta que fizeram parte aí da investigação e já estava no encalço de Alex há muito tempo bárbaro o crime né delegado é causa bastante repulso até né de nossa parte por mais que a gente já tenha até lidar com esse tipo de situação diariamente ainda causa bastante revolta nesse tipo de situação o fato é que o belo trabalho da doutora Sancha né que presidiu o feito chegou a conclusão de todos esses casos identificando seus autores né os respectivos comparsas assim como diversas testemunhas e a gente até dá o caso como encerrado né faltando apenas a prisão dos dois outros executores que juntamente com esse menino efetivaram esse crime tão bárbaro é Amaral e Márcio dos menores envolvidos um dos irmãos de Alex também outro coleguinha que estava ele tinha 14 anos o outro 16 anos como eu falei ainda há pouco já foram encaminhados aí ao DI mas doutora Sancha todos eram jovens saindo aí da adolescência né todos da mesma idade os dois traficantes que estão sumidos participaram também do crime segundo denúncia dos dois menores né exatamente eles foram os executores em si né os menores participaram na condição de ficar vigiando a movimentação na rua para que eles pudessem executar torturar a vítima dentro da área verde do conjunto o Alex até o momento não confessou o que ele confessa é que ele realmente foi até o local do crime ele que forneceu o fio o cabo com que a vítima foi amarrada e estrangulada né e ele dá alguns detalhes de como teria acontecido o crime mas ele nega a sua participação agora ele vai responder pelo que? ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado agradeço é Amaral e Márcia mais um crime solucionado aí pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Robert Carlos da Silva Penha e o Ismael da Silva Souza são os dois foragidos dos cinco que estavam envolvidos no crime aí do Josa vale ressaltar 36362874 é o telefone onde você morador aí da zona norte zona leste daqui de Manaus pode contribuir com o trabalho da polícia retorno com vocês nos estúdios obrigado Tatiana Sobreira destaque desse crime é que foi motivado também pelo tráfico de drogas o envolvimento desses jovens dessa juventude com tráfico é danoso isso termina infelizmente em mais pessoas lotando as unidades prisionais aqui da capital e do estado infelizmente está aí o Alex aparentemente inofensivo mas teve participação no crime não quer confessar o que fez disse que deu cabo para estrangular a vítima mas deu detalhes importantes que serviram de base para que a polícia conclua o inquérito no entanto existem ainda dois foragidos 12h22 este é o agora o programa da comunidade está na hora da Márcia Lasmar não é diretor traz aí a dica da Marcinha para você que está em casa solta Márcia é contigo Amara olha só já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma o ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização e não é só isso o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado na compra de um pote você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso está esperando o que? são muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma você que toma ou precisa tomar o ômega 3 experimente o ômega 3 da Divicon Pharma nele você pode confiar agora você já sabe ômega 3 só o da Divicon Pharma ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem eu disse Angélica e Farma Bem é contigo Amaral 12h26 você que está ligado com a gente vamos falar de comunidade neste momento Tatiana Sobreira na tela do Agora ao vivo com as últimas informações com você Tatiana é isso mesmo Amaral estamos ainda aqui na zona oeste onde aconteceu um grave acidente desde a quarta-feira que a ponte que se deu aqui na avenida Tarumã que é a avenida do turismo precisamente no quilômetro 3 rapidamente a gente vai falar com alguns moradores também do local onde nós já conversamos do outro lado da ponte e esta comerciante que já está há três meses ela diz que sofre também com alagamento no local que é constante é sim meu amor quando alaga aqui prejudica muita gente porque a água chega até ali então a gente perde muita mercadoria e com isso aqui não passa nem carro fica tudo inundado o movimento cai significativamente com essa ponte e a gente perde muita venda não somente aqui você tem um trabalho também aqui do outro lado que é uma pausa aqui do lado também que alaga tudo inunda tudo e com alagamento perderam muitas máquinas também e isso prejudica muita gente muito obrigada denúncia da comunidade que também do outro lado de lá quem mora mais de 20 anos aqui fala que aqui é conhecido como curva da morte esse local aqui Amaral a gente vai passar pela unidade móvel esse trecho aqui é onde as pessoas também trafegam e a gente vai tentar chegar aqui do outro lado vem aqui comigo se dormir aqui desse ponto dona Raimunda rapidinho dona Raimunda dona Raimunda que já teve a casa dela que está com documento aqui mostra aqui rapidinho há quanto tempo a senhora mora de favor dona Raimunda desde 2013 quando a minha casa desabou que esse é um documento da defesa civil esse é um documento da defesa civil e está aqui com a casa que foi embora mas olha só a denúncia da comunidade é essa denúncia aqui esse trecho que ela está falando é o trecho que sofreu com essa queda aqui do outro lado de lá os moradores que não tem tempo de falar reivindicam também por alagamento todos eles sofrem aqui no local da denúncia da comunidade na tela do agora de qualquer ponto a gente retorna semana que vem porque se a comunidade chamou o agora balança tudo chegou chegando te deixo na paz Amaral saudade de você bem vindo de volta viu retorno com vocês nos estúdios obrigado Tatiana Sobreira as informações ao vivo e é com essas imagens que a gente se despede desejando a você um excelente fim de semana na próxima semana tem mais agora e comunidade pra você é segunda gente tchau tchau